E aí meus amigos do canal de artesanatos, vou mostrar para vocês aqui um peixe que eu no vídeo passado eu fiz ele no chão né, estava terminando ele, tem um vídeo no canal meu e agora ele está pronto já, pronto, ficou pronto já secou né, falta pintar ele, mas ele ficou assim olha o tamanho do peixe, o tucunaré E depois na parede, aí eu já deixei os ganchinhos aqui ó, para colher na parede, então ele ficou assim meus amigos ó, olha só, aqui tem uma onda aqui ó, que é a cabeça dele, que eu olho, aqui não dá para ver por causa da, mas ele tem uma ondinha aqui ó, por causa do cimento né, fiz as escamas, ficou top o nosso peixe aí que vocês acharam hein, grande o peixão, pesadão Um pouco pesado mas, olha só aqui a parte de trás dele, essa parte aqui fica na parede né, mas aqui é a parte da frente dele, aí eu vou pintar ele, e aí eu vou mostrar para vocês aí no canal, como ficou o nosso peixe pintado Coloquei ferro, foi posto ferro dentro né, para não quebrar né, no rabo tudo ferro, para ficar bem firme para não quebrar né, então é isso aí meus amigos Um peixão aí que eu fiz, logo estarei fazendo um vídeo dele pintado Beleza meus amigos, um abraço aí, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, está crescendo, devagar está crescendo o meu canal de artesanatos E vamos junto aí, fazendo os artesanatos de cimento, agora eu estou fazendo cimento, no canal tem de madeira, pasta de madeira, mas agora eu estou fazendo cimento agora Para mostrar para vocês aí, nossos artesanatos Um abraço, até o próximo vídeo meus amigos, se Deus quiser